Qual é? Qual foi? Deu uma olhada rápida, eu dou uma olhada de sua, coi. É isso aí, mimo que você viu na thumb do vídeo. Hoje a gente vai estar testando a sensibilidade aqui do nosso mano Apela Ganso. Prato aí que caiu de paraquedas nesse vídeo. E não sabe quem é o Apela Saco? O Apela Pato é esse aí que tá aparecendo na tela pra vocês. Um cara que joga no emulador. Eu sei que a maioria de vocês aí deve conhecer o Apela Pato, né? Mas pra quem não conhece, esse é o Apela Pato. Só que sim, o nosso mano Apela Pato já jogou no mobile. E eu tava passando a foio de outro aplicativo aqui até que me mostrou uma sensibilidade do Apela Ganso. E, basicamente, esse é o vídeo de hoje. Hoje eu vou estar testando aqui a sensibilidade do Apela Pato com vocês e julgando se o nosso mano Apela Pato tem uma sensibilidade cachorra ou se a sensibilidade dele é broxante. Então, enfim, esse vai ser o vídeo de hoje testando a sensibilidade do Apela Ganso. E antes da gente estar começando nessa anarquia toda, vou estar pedindo aqui pra você estar deixando o like, cara. Você tá nesse conteúdo aí, cara? Deixa o like, deixa o like, cara. E se você for novo nesse canal aqui, cara, já se inscreve aí, para de larga de perder tempo, se inscreve aí, deixa o like. Agora, sem mais enrolações, vamos estar começando o vídeo de hoje. Então, bora lá. Já estamos aqui na ilha de treinamento, rapaziada. Eu não botei a sensibilidade do nosso mano Apela Pato. Tô aqui com a minha sensibilidade, ó. Bixa, tá pregante também a minha sensibilidade, ó. Mas vou botar do Apela aqui. Beleza, rapaziada. Eu fui lá no vídeo de ver a sensibilidade. E a sensibilidade que tava lá era essa daqui, geral 185. O botão de atirar, rapaziada, tava no tamanho 43%. Vou aumentar aqui a opacidade pra vocês verem. Certo? Ixi, não tô chegando ao ok aqui. Botão de atirar 43%. Olha. Deixa eu ver se tá boa. A gente pindei aqui, legal. Ó, rapaziada. Tá boa também, hein? Ó. Vou pegar outra arma aqui, mano. Vou pegar uma 12 aqui. E também vou pegar uma XM8, porque eu não sou muito bom de XM8. Deixa eu pegar uma XM8 aqui. Bora ver. Olha. XM8inha tá grudante também. Nossa. Pegou um peitinho ali, mas... Ó. Esse cara aqui... Esse cara aqui só vai no peito, velho. Esse cara aqui tá... Nossa. Só na lata. 12zinha. Toma. Toma, rapaziada. Tem mais configurações aí. E eu vou falar aí no meio do X1, beleza? Que eu vou tá testando a sensibilidade no X1. Vou tá falando aí pra vocês o resto das configurações. Agora, vamos tá testando a sensibilidade aqui do Apela Gansa aqui no X1. E vocês aí vão deixar a opinião de vocês aí nos comentários se a sensibilidade tá boa ou se ela tá ruim, beleza? Mas pra isso, vocês tem que assistir o vídeo todo pra vocês verem, né, rapaz? Depois de ir lá testar. Vou falar agora pra vocês a DPI, rapaziada. E a velocidade do ponteiro que ele passou lá no vídeo. A DPI que ele passou no vídeo era a DPI 1440. Mas pra quem o celular não vai esse tanto de DPI, ele passou outro DPI 960, beleza, rapaziada? Vamos tá testando aqui agora com vocês. Poxa, o cara lá dando mole. Tome essa lapada aí. Vem cá, da roça. Ó, pega o gelo invertido do homem. Vou pular bolada nesse cara, hein, mano? Esse cara aqui tá chato, hein? O cara é analógico, velho. Esse cara aqui é analógico, hein? Nossa, mano, apnei tudo. Ai. Gelo, gelo. Gelo, rapaziada, eu fui pular ali e o cabo me pegou no analógico ali, safado, hein? E lá, agora eu te pego, safado. Toma, na cara. Aí você pulou aí e você tá pedindo, cara. Ah, velho, olha isso, mano. O cara quitou, velho. Qual é a graça, meu Deus? Comecei outro x1 aqui, rapaziada. Acompanha o vídeo todo aí, rapaziada. É que eu tô passando dica aí, mano. Esse acense aqui, ela tá... Tá surpreendente, hein? Nossa, pegou no pé. Ai. Mano, ultimamente eu tô muito ruim de 10x, vocês não têm noção. Tô parado. Pula. Vai. Ai, não, filho. Toma esse lapada pulante aí, doidão. Mano, o bom dessa sensibilidade, rapaziada, é que ela é levinha, mano. Eu gosto de jogar com DPI alta, ó. Ai, apela, ganso. Mano, acho que eu vou dar uma agachadinha, hein? Toma, toma. Gelinho aqui. Mano, tem que ser rápido pra jogar com esses caras. Esses caras aqui, os objetos errados, hein? Puxa é bom. Gelo. Mas esse cara já puxou uma pizinha, velho. Cai aqui no pé de tempo não, hein? Peito. Aí. Vou dar uma pulante. Nossa. O cara tomou um pulante, filho. O cara tomou um pulante na cara, filho. 2x0 pra mim. Até agora tá um jogo controlável, rapaziada. O cara não fez nenhum round. Mano, o cara ruxa daquele jeito, ó. Tomou 75. Ruxei louco. Ruxei louco. Capa pulante. Nossa, o cara puxou uma bobol. Misericórdia. Vou encaixar nele por aqui, ó. Pula. Nossa, ele tá de ump. Ai, mano. Eu não tive reação, velho. Nossa. Ah, mano. Quer saber? Vou puxar um umpizinha também, mano. Vou pegar esse cara bom. Ele me deu um peito aqui, foi. Mano, essa bobol tá machucando, hein? Mano, eu tenho que me distanciar. Ah, não. Minha vida tá toda cheia, mano. Vou botar essa sala que ela rila a vida, né? Nossa. Se eu não levo ele aqui, hein? Rapaz, esse menino aqui tá ignorante, hein? Tá ignorante. Tem que fazer agachadinha, mano. Eu tô esquecendo de fazer agachadinha. Pega esse gelo bolado, ó. 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 Eita, gelo pra cima. Vem, ruxa aqui em mim, vem. Eu tô errando tudo gelo, mas tá... Peito. Nossa, mano. Como eu vim nesse tiro? Ficou muito agachado na minha frente. Nossa, tá muito miado. Peguei. Vou pegar. Corre não. Vou pegar, hein? O bandido mau vai pegar. Ah, mano. Grudou no peito, velho. Nossa. Muito sem querer aqui. Grudou muito no peito, velho. Mano, velho. Os caras ajeitaram essa sala, mano. Ficou muito boa. Agora essa sala tá muito boa, velho. Antes tu fazia um monte de round e parecia que nunca ia acabar, mano. 14 round era muita coisa, velho. Mas agora como assim, hein? Nossa, errei gelo. Mano, eu não tô colocando meu gelo. Tô errando tudo aqui. Errei. Acalmou. Ai, eu fui de... Nossa, velho. Tô indo muito de bocão. Nossa, que ele grudou, hein? Nossa, que ele me deu um satis, hein? Rapaziada, deixa aí nos comentários, mano. Se você quiser que eu testa alguma sensibilidade de algum famoso aí. Ou a sua mesmo, sua própria sensibilidade. Se você quiser que eu testo ela, deixa aí nos comentários aí que eu posso trazer um vídeo testando a sua sensibilidade. Mano, eu tô com sério problema de bilho. Meu bilho tá baixando no meio do jogo, velho. Bora lá pegar esse cara bolado agora. Mano, acho que aqui dá pra ganhar, hein? O cara joga bem, mas eu acho que eu tô jogando melhor. Vem, cara. O que o rush é frenético, cara? O que o rush é frenético? Sem muito... Eita. E a armaria. Sem muito papapá. Cadê tu, Joãozinho? Vou chamar ele de Joãozinho sem braço. Vem, Joãozinho sem braço. Vem. Nossa, pegou o peito, mano. Ai. Nossa. Ai. Eu quero grudar muito nesse cara, mano. Jump. 12. Vem cá. Mano, a movimentação... Muito rápida, velho. Eu gosto de cara que joga assim, mano. Ixi, tô mei na cara. Eu gosto de cara, mano, que joga com a movimentação rápida. Porque aí, velho... Aí os dois jogam rápido, velho. Fica muito massa de jogar. Tem uns caras que jogam meio parado, puxando analógico. Agora é só aqui, rapaziada. Só aqui, ó. Escuta só o que eu vou fazer, mano. Escuta só a jogada. Ele vai vir de bocão e eu vou encaixar nele aqui, ó. Ai. Nossa, não deu. Pulei. Nossa, pulei bocão. Mano, esse cara deve estar bolado agora. Ele me deu uns satos, mano. Eu vim correndo de lá de trás, velho. Essa foi boa, tá? Mano, eu quero pegar esse... Eu quero testar de ump, velho. Umpezinhas... Será que você tá gostosinha? Vem cá, Dani. Bota a cara. Vem cá, Dani. Vem. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vou chanir tu mesmo. Tô nem aí. Puxei. Empinei o tiro. Vou colocar agora. Nossa, mano. Olha essa ump. Caraca. Olha, ó. Rapaziada, olha essa sensibilidade, mano. Muito levinha, velho. Caraca. Rapaziada. Se você quiser ir lá no meu Grand Grand lá, rapaziada, lá eu também posto sensibilidade a essas coisas. Vai estar aí no link da descrição, beleza? Vai estar lá o Grand Grand. Se você quiser ir lá, dá uma olhadinha lá. Segui nós lá, né? Lá eu também aviso o vídeo, essas coisas. Aviso várias coisas lá pra sensibilidade. Então já dá aquela forcinha. Mano, vou botar nesse cara aqui agora. Nossa, que foi rápido, hein? Rapaziada, eu vou estar indo mais no X1 aqui, mano, só pra estar testando a sensibilidade no 100 mesmo, pra ver se ela tá pique-racuda, rapaziada. Nossa, mano. O cara me matou de M500. Vai ficar assim não, pai. Vai ficar assim não. Pera aí. Deixa eu só rilar aqui, porque tu já me machucou. Vai ficar assim não, filho. Vou te pegar também. Rila, 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 rila. Olha o cara aqui. Nossa, pirimia desert. Mano, eu vou pegar muito você pulando de bocão. Eu vou pegar muito você pulando de bocão, filho. Eu vou pegar muito. Pula de bocão sem minha mina não, Loki. Esse carinha aqui também é bom, hein, rapaziada? Mano, botei o gelinho em vez. Uxi, o cara parou pra rilar. Eu tinha dado um satis nele ali, ele parou pra rilar. Ah, não, velho. Vou deixar você rilar, porque eu fiquei com dó de matar o cara rilando. É paia demais. Não tem nem graça. Vamos embora. Nossa, esse gelinho ia ser bonito. Errei tudo. Nossa, errei tudo. Ah, filho. Tu vai rilar pra quê? Adiantou o quê tu rilar? Agora eu vou falar aqui, hein, pra você, hein? O pai tá dando umas balas bonitas. Nossa, quero dar um mirante. Ah, mano. Eu fui tentar dar um mirante que eu tomei. Foi na cara, velho. Caraca, eu ia tentar dar um mirante. Imagina, rapaziada. Grudando aqui. Nossa, mano, da capa mirando é muito bonito, velho. Vou tentar aqui mais uma vez, rapaziada. Vou tentar aqui mais uma vez. Vou tentar aqui mais uma vez. Acabei de perceber que eu troquei minha carapina, velho, em duas doze. Comprei lá e nem vi. Vou grudar uma de desertinho, sei lá, escola. Ficado. Ficado. Vem cá. Ai, virei. Pulei. Botei. Nossa, filho. Que você voou lá longe e tomou uma na cara, hein? Você voou lá longe e tomou uma na cara, filho. Pode tentar correr, pai. Pode tentar correr, mas eu vou te pegar, filho. Vou te pegar. Eu vou te pegar. Mano, vou pular nesse container aqui, ó. Tá ali uma na cara dele. Se liga só, rapaziada. Se liga só. Ó. Ó a jogada que o pai gosta de fazer, ó. Calma aí. Aqui, deixa eu dar uma... Ó. Peguei bolado. Nossa, cara. Mano, o cara me levou no gelo, velho. Esse cara que joga bem, tá? Esse cara que joga bem. 3x3. Ele tá batendo de frente. Tá tete a tete, hein? Esse cara que joga bem. Mas não vai ficar assim, não, filho. Se tu joga bem, eu também jogo. Eu vou te pegar bolado aqui agora. Vou pegar você bolado agora. Vem cá, troca a minha hora de tapa na cara comigo, vem. Vem cá, seu sariguê. Toma, 3x74, tá cabeça aí. Nossa. Pina de 17. Ai, pina de novo. Toma na cara aí. Erra, rude aí. Seu mobile falido. Erra, rude na minha frente, rapaz. Erra, rude na minha frente. Ai, ai, Loki. Tá achando que eu sou ruim? Ai, meu Deus do céu. Erra, rude ali. Ó, você vai tentar ir e voltar e botar na cara dele. Aí, tem jeito assim, ó. Mas não prestou, não, hein? Vou chocar aqui, ó. Eita, movimentação do da lenda. Vamos, movimentação da lenda. Já me deu um aqui com peito, com capa. Será que ele me deu? Sei que eu fiquei miado. Nossa, mano, errei. Tô errando muito, rude. Hum, se eu encaixa ali, isso é bonito, hein? Olha, ele tá agachando na movimentação da pela ganso. Nossa, agora eu dei muito peito. Ah, velho, eu tomei uma na cara aqui, velho. Também eu tava dando alto respeito no cara e eu só tava indo no toma, 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 toma. Tomei na cara aqui. Rapazinha, eu vou mostrar pra vocês o que que é vingança rápida, mano. Eu vou pular aqui botando nele. Olha ele aqui, ó. Já vou avançar o gelo. Pular botando. Rodei. Ai, filho. Tô falando pra você, velho. O pai pula botando. Toma agachadinha aí. Toma, 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 toma. Mano, ele marcou o pezinho bem ali, rapaziada. Eu vou ir lá. Pra mim que tirar... Ó, mano, os caras tão tirando x1 aqui. Nossa, fez sentido. Aqui é bem grandão pra tirar x1. Aqui é bem grandão, ó. Tem um espaço aqui maneiro. Mas eu gosto de tirar x1 lá dentro. Porque, tipo, tirar x1 lá dentro, mano, tem muito obstáculo, não. É muita... Muito objeto pra você pegar a couve. É legal. Nossa, já tomei aqui um peitolas. Ai. Mano, se ele puxa mais uma vez. Aí, puxa. Agora eu encaixo. Ai, tava muito longe. Agora eu encaixo. Nossa, toma na cara. Errei o de que, rapaziada. Mas dele ou na cara dele, hein? Dele ou não seja tóxico. Ai, ai. Cara, essa sensibilidade tá muito surreal, rapaziada. Vocês têm que usar essa sensibilidade. Ela tá muito boa, mano. Tá muito levinha. Você pega ali, rapaziada. Só se tu for ruim, rapaziada. Porque essa sensibilidade aqui, mano, tá muito boa. Então testa ela aí. Deixa nos comentários. Tá ligado? Pra mim ver se a sensibilidade tá boa no celular de vocês ou ela tá ruim. Agora vamos pegar esse cabo aqui bolado. Ruxar aqui, louco, rapaziada. O negócio é você ruxar louco, mano. Tem que ruxar aqui, rapaziada. É na pressa mesmo. Já pega a burla aqui. Ruxei. Aqueles coisas. Aqueles piques. Vai ter couro com coça agora. Pulou. Ai. Recuadinha. Pulei aqui. Internet caiu. Voltei, voltei. Ai. Mano, internet caiu muito. Ai. Vou botar nele aqui, hein. Ai. Meu Deus do céu. Só peito. Ixi, internet caiu. Eita. Gostaram, rapaziada, do teletransporte aí? Vai errar aqui, fi. Nossa, e vai pular aqui. Pula aqui, vem. Pula aqui, vai, besta. Rila aí, parada, pra você ver se andou na tua cara. Rila. Rila, parada aí. Vou pegar no soco, hein. Toma na cara, ganhei. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Se você gostou, deixa o seu like. Valeu, galera. E fui. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.